Olá, me chamo Ivan Nunes e estou participando do 30º CICUSP com o projeto de segurança elétrica em edificações antigas do centro de São Paulo. Sou aluno da Escola Politécnica da USP do Departamento PEA. Meu nome inteiro é Ivan da Cruz Nunes de Moraes e meu orientador foi o professor doutor José Aquiles Baesso Crimone. O nosso projeto estava focado nas ocupações do centro de São Paulo. Essas ocupações são ocasionadas pelo déficit habitacional da cidade, que muito decorre da especulação imobiliária que a cidade vem sofrendo. Então, muitos prédios antigos que estavam ansiosos, eles têm servido como moradias populares. A idade desses prédios muito antigos e a readequação da função social deles faz com que as estações elétricas deles tendem a apresentar focos de insegurança e inadequação. É importante ressaltar que o nosso projeto era somente uma disciplina de um projeto com um escopo muito maior. Então, o projeto maior tinha as disciplinas de arquitetura e estrutura hidráulica e instalações elétricas, sendo que o projeto em questão era o foco de instalações elétricas desse projeto de escopo maior. O nosso objetivo era analisar a situação atual das instalações elétricas de quatro edifícios pré-selecionados, diagnosticar possíveis problemas e propor soluções para corrigir esses problemas. Então, nós realizamos levantamentos das instalações elétricas desses prédios, também fizemos levantamento dos principais equipamentos consumidores na instalação, que estávamos estudando, organizamos e estruturamos os dados para obter indicadores, e a partir dos resultados que obtivemos, propusemos soluções para que os riscos fossem diminuídos ou excluídos. Alguns exemplos de resultados que obtivemos foram quase disjuntores construídos ou perto de material inflamável, o que pode se considerar um risco de incêndio, disjuntores em locais muito altos, de difícil acesso, caso ocorra alguma emergência, cabos elétricos expostos, fora de canaletas, conduítes, emendas de cabos elétricos mal feitas, disjuntores que não protegem cabos elétricos, eles não são conectados a cabos, por exemplo, falta de conector de porcelana na ligação de chuveiros elétricos, disjuntores na área de banho ofereceram risco ao banhista levar choque elétrico durante o seu banho, falta de interruptor diferencial residual e dispositivo protetor de surto, que poderiam evitar choques elétricos, Então, aqui temos algumas ilustrações, alguns exemplos dos resultados que obtivemos, então aqui temos um quadro elétrico feito em madeira, que é um material inflamável, que pode ocorrer incêndio devido a qualquer tipo de curto, aqui temos um exemplo duplo de disjuntores que não estão conectados à instalação elétrica, servindo somente de enfeite e estão em locais muito altos, e de difícil acesso, e aqui temos um exemplo duplo de disjuntores na área de banho, e também a falta de conector de porcelana. As conclusões que obtivemos foram que as lideranças populares estavam completamente dispostas a agir para sanar esses problemas, porém eles tinham impedimentos de orçamento e de conhecimento técnico. Com isso, nós concluímos que o ideal seria que os investimentos necessários seriam provenientes do poder público, uma vez que essas comunidades têm essas limitações orçamentárias. Os agradecimentos serão feitos ao Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo, que financiou a minha bolsa, as ONGs, PAB, RU e Fio Assessoria, que já trabalham há anos com esse público-alvo, o Laboratório de Justiça Territorial da UFABC, que ajudou em outras disciplinas, a FAUSP, teve docentes da FAUSP e estudantes da FAUSP, e também ajudaram em outras disciplinas, como Arquitetura e Estrutura. Na UFABC também houve estudantes e docentes que ajudaram na parte de Hidráulica.